Olá, divas e divas, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia e hoje eu vou contar pra vocês por que eu cortei o meu cabelo. Eu enlouqueci, eu sortei, eu realizei um sonho. O que me levou a fazer isso? Eu gostei, eu não gostei? Eu conto tudo pra vocês. Não sai daí, é após a vinheta. Pronto. Hoje vocês vão saber o porquê que eu decidi tomar essa decisão de cortar o cabelo e o que me levou a fazer isso. Todos os vídeos eu peço pra que as pessoas deixem nos comentários a sugestão de tema que quer ver nos próximos vídeos e eu notei um número um pouco maior, né, coincidência até, das pessoas perguntando por que foi que eu cortei o meu cabelo. Se você me conheceu há mais de um mês ou se você está me conhecendo agora, eu tinha o cabelo grande. Então eu vou contar pra vocês tudo que me levou. Foi loucura, não foi? Gostei, não gostei. Na verdade, ter o cabelo curto sempre foi um sonho de consumo pra mim. Não é de hoje que eu babo nesses cortes hiper curtinhos. Eu acho muito estiloso, muito na moda. Moda que, por sinal, eu amo, então eu acho que é moderno, né? Por exemplo, eu vou dar exemplos do meu dia a dia, do que eu faço com o cabelo, do que eu não faço e por que essa facilidade do dia a dia. Há 15 anos atrás, né, quando eu iniciei no mundo da chapinha, e nunca, eu fiquei durante 15 anos fazendo chapinha, foi bastante pra mim, né, é o tal da gente dizer o refém da moda. Eu fui refém da moda. Então, assim, eu tinha o meu cabelo muito armado, não em cima, mas no comprimento, né? Então, naturalmente, e também pelo tempo, né, que fiz muita chapinha, ele não era um cabelo feio nem desidratado, mas vai acabando ao longo do tempo, né? Então, eu fui refém da chapinha durante 15 anos, e todas as vezes em que ia ao cabeleireiro, eu pegava aquelas revistas, né, folhava dos curtinhos. O mais próximo que eu cheguei nesse meio termo aí de um curtinho foi um chanel de ponta, né? Eu cortava, ficava avaliando como que eu me sairia, se iria gostar ou não, né? Mas nunca tive a coragem de realmente fazer o curtinho dos sonhos. Era dos sonhos mesmo, mas eu não tinha, assim, eu não sentia que era o momento. Primeiro pelo apego, eu sempre fui, na verdade, muito apegada às minhas coisas, e o cabelo era uma dessas coisas. Então, eu achava que sem o cabelo eu ia me sentir pelada, e eu ia, primeiramente, não iria gostar, né? E, na verdade, foi um alívio. Alívio porque eu reduzi 100%, sem mesmo. Vai pra uma 10,99, né? Porque o lavar ainda continua, mas hoje não é mais aquela coisa maçante, né? Que era lavar, hidratar, aí depois tinha que escovar e volta pra chapinha, né? E eu vou colocar depois umas fotos de como era o meu cabelo liso, né? Porque eu sempre gostei dele liso, eu sempre gostei dele muito arrumadinho. Então, o cabelo rebelde não era comigo. E pra vocês verem a evolução de lá pra cá. Tava falando sobre apego, né? Um dos motivos que me levou a não cortar era o apego. E tinha dois também negativos que, assim, era problema interno meu, né? Eu sempre fui muito magra, muito magra mesmo. Então, eu me escondia atrás do cabelo, né? Então, com o tempo, né? Casei, e aí fiquei bonitinha, fiquei redondinha, vai, vamos dizer assim. E aí, era magreza que me incomodava, né? Que não me passava aquela segurança, assim, de Ah, eu vou... não tô no meu melhor momento, né? Acho que a questão era essa. E ao longo do tempo também, o que me incomodou, recentemente até fiz isso, eram as minhas sobrancelhas, né? Eu tirava, em determinado tempo, Então, com o tempo, né? Depois dos 30, as coisas já não crescem mais com aquela mesma facilidade, né? Então, eu tinha ela muito falhada. Então, juntou a magreza, que eu não me sentia bem comigo mesma, e o rosto, por mais que eu me maquiasse, era uma coisa que me incomodava, né? Recentemente, eu fiz micropigmentação, né? Não sei se dá pra ver, né? Mas tá perfeita. E só a micropigmentação, por si só, já me isentou aí de ter a necessidade de me maquiar todos os dias. Eu achava que... eu gosto muito de maquiagem, mas a intenção era que eu não fosse refém todo santo dia, né? Depois da micropigmentação, eu passei a usar cada vez menos, porque eu achei que o rosto ficou muito mais harmonioso, e aí juntou o dia que eu fui cortar o cabelo, porque, assim, não foi programado, por incrível que pareça, não foi aquela coisa assim, ah, tal dia eu vou no cabeleireiro e vou cortar. Não foi. Eu fui, e como sempre, né, conversando lá, pegava as revistas de cabelo curtinho, né, e aí eu comentei com a minha cabeleireira, né, que eu achava lindo o corte, que era o meu sonho cortar e tudo mais, e ela foi conversando comigo, que não tinha que ser uma coisa forçada nem obrigada, eu iria sentir que era o momento, né, e o mais engraçado disso tudo é que, assim, a minha pequenininha de 5 anos, ela dorme pegando no meu cabelo, ela pega, enrola e era grandão, né, e aí na hora eu pensei nela, eu falei, não vai ter cabelo pra ela pegar, né, aí pensei, conversei com ela, ela falou que iria sentir falta, mas depois ela ia acostumar, né, e aí a minha cabeleireira sugeriu fazer esse corte do franjão, né, pra que eu não ficasse pelado, né, eu ia sentir ainda que tinha cabelo, e aí foi aquele momento decisivo, sabe aquele que você se vê na vida do... Estou aqui, centro. Ou eu dou o passo pra realizar uma coisa que eu sempre quis, ou eu permaneço na mesma, né, e aí por uma questão de segundos eu reavaliei toda a minha vida, eu achei que era um momento, assim, de dar esse passo, de realizar os meus sonhos, tive medo, tive, e fui com medo mesmo, eu falei, quer saber? Sou apegada às coisas, e isso é uma das coisas que eu tô tentando parar de ser, porque isso não faz bem, né, então eu comecei pelo cabelo, eu falei, quer saber? Vamos cortar. Se eu não gostar, eu vou ter um tempo, né, que eu imaginei que eu iria me esconder até que o cabelo crescesse, né, mas, assim, não pensei em mais nada. Aí pedi pra que cortasse, por si só, foi muito engraçado, porque a minha cabelireira, ela amarrou, né, o cabelo tudo aqui em cima, e ela começou cortando da nuquinha. Aí sabe aquele momento da primeira tesourada que você fala assim, ai meu Deus, não dá mais pra voltar atrás? Foi a melhor decisão que eu tomei na vida, se eu soubesse que ia ser essa libertação, porque eu acho que o cortar o meu cabelo, na verdade, foi libertação. Libertação de todas as amarras do passado, né, de todos os momentos em que eu não estive na minha melhor fase. Foi como cortar laços mesmo, sabe? Tudo que não me agregava ficou pra trás, me senti muito mais forte, me senti realizada. Então, eu costumo até falar que esse é o curtinho do poder, porque ele é. Qualquer roupa que eu coloque, ele é brilhante de uma maneira, mas assim, o que eu costumo dizer sempre, não foi o cabelo. Eu acho que o estado de espírito da pessoa é que dita, né, tudo, eu estou na minha melhor fase, tanto que depois dele, eu me encorajei pra colocar esse projeto do canal em pauta, que era uma coisa que eu já, assim, sonhava há um longo tempo, né, mas eu sentia também que não era o momento. Então, eu sinto que eu floresci, eu me dei a oportunidade de estar no meu lugar, de falar as coisas que eu penso, e o momento é de reunir a tribo. Eu acho que a gente tem que encontrar pessoas que pensem da mesma forma, então, é esse o momento, né, o canal tá incrível, eu tô adorando me colocar nessa situação de trazer textos inteligentes, que eu acho que o foco principal é esse, e o empoderamento feminino das mulheres como um todo. Então, eu acho assim, a dica que eu tenho que dar, eu por um longo dos anos, falei pra mim mesma que não era capaz, que não era o momento, que, né, e eu cheguei no meu momento, então, eu acho que assim, quando a gente tá, né, nos eixos pra tudo, as coisas começam a acontecer. Então, se você tem vontade de fazer aquele corte, principalmente cabelo, né, faça, faça, porque o máximo que vai acontecer é você não gostar, mas o cabelo cresce. Então, esse foi o meu relato do Curtinho do Poder. O pessoal tá pedindo muito fotos da nuquinha de trás, como é que ficou, eu vou dar um girinho de 360 graus pra vocês verem. E assim, se fosse pra fazer, de novo, faria de novo. Se fosse pra fazer lá atrás, eu acho que não seria o momento, porque algumas coisinhas estéticas, né, me incomodavam. Então, no momento, eu me encontrei. E eu devo isso a essa belezura aqui do Curtinho do Poder. Enfim, vou dar o girinho e aí depois eu falo pra vocês os cuidados e o que eu faço pra manter ele belezinha assim. Ok? Vai ser lento, pra que vocês possam ver bem. Girinho, 360 graus. Bom, cuidados. Tudo que eu comprei pra produto de hidratação, tudo, 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 tudo perdido, porque eu caguei no cabelo bastante nesse tempo aí, então foi mais recuperação. Tudo que eu investi, não tô usando. As únicas coisas que hoje eu uso é shampoo, condicionador e depois, quando tomo banho, dou uma secadinha básica. E aí depende do humor do meu cabelo. Eu durmo, aí tem dias que ele tá, como hoje, mais propício pra jogar tudo pro lado direito. e, ó, joguei, arrumei, dei um tapinha, tô arrumada, né? Aí, hoje, vocês vão ver que ele tá um pouquinho rebelde, mas quando ele acorda propício pra ser do lado esquerdo, é a única coisa que eu faço, ó, franjão, joga pra cá, ajeito, gosto do pezinho aqui da orelha, né? Então, assim, ele fica estiloso de qualquer maneira. Então, eu indico quem acha bonito, quem gosta ou quem ainda não tem aquela coragem, né? Para o momento, reveja, né, várias situações que, no caso, eu precisei fazer, mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Hoje eu tô no meu lugar, no eixo, na hora certa. Então, é isso. Contei pra vocês o que me levou, o porquê que eu decidi e estou me sentindo realizada, tá? Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e deixem sugestão nos comentários pra que a gente possa abordar e trazer mais novidades pra vocês aqui no canal, tá bom? Beijo pra vocês do canal Diva e vem, a gente se vê até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON